Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal TolaGames e hoje mais uma gameplay das boas aqui, galera. Nós estamos trazendo um título da Capcom dos arcades e diga-se de passagem, esse aqui, galera, foi o último beaten-up que a Capcom fez para os arcades, chamado Battle Circuit ou Battle Circuit, né? Chame como um quiser. Galera, esse aqui é um game que tem muito de Capitão Comando, é uma mistura de, sei lá, Cadillacs e Dinosaurs, é tudo misturado muito bom. É tudo que tem de melhor. Os beaten-ups clássicos da Capcom, eles trouxeram para esta maravilha de jogo. E deixa eu já agradecer aqui, então, quem deu a dica para eu trazer esse game aqui para o canal. Valeu, um abraço aqui para o Vitor Santana, o Robson Duprat, o Junior Vieira de Andrade e o Bart Redbanger. Valeu, galera, obrigado pela dica. Não conheci o game, mas nós vamos desfrutar dele e vai ser agora. Galera, e esse jogão que foi lançado em 1997, galera, veja que bem tarde, né, em comparação aos demais jogos da Capcom, dos beaten-ups que fizeram um grande sucesso, né? Então, por isso que a gente, né, diz com certeza que ele foi o último beaten-up lançado pela Capcom para a placa CPS 2. Depois disso, não tiveram outros títulos, né, galera? E é um belíssimo game, a gente já vai começar aqui. Deixa eu colocar algumas fichas aqui. Não joguei ele naquela época, mas vamos lá, né? A gente tem à disposição cinco personagens aqui, o Cyber Blue, a Yellow Ears, o Alan Green, a Pink Ostrich e o Capitão Silver. Veja que está todo mundo relacionado a uma cor aqui, né? Blue, Yellow e assim vai, né? Deixa eu começar com o Cyber Blue. E o jogo já começa meio que na metade da história, assim, galera, né? Pelo que eu estava lendo ali, então a gente está num futuro 2000 e lá vai pedrada. Pode ser 2022, né? E daí... Aí já começa, né, com o Cyber Blue encurralando aí uns vilões, né? Fala, ó, você não tem pra onde fugir mais, cara. E a gente já começa num fight boss aqui, a gente já começa lutando contra o boss. E a gente vai ter, ó, e ele vai dando algumas dicas durante aqui, né? Eu peguei aquele item ali que transforma todo mundo em dinheiro. Como assim dinheiro, Tolo? Sim, nesse jogo aqui a gente tem que pegar dinheiro pra comprar Power Up. Bem legal, né? Mas a gente tem basicamente aquilo que a gente já conhece dos Beat'n'Ups, que é, né, o pulo e o soco. O que eu peguei ali? Pera aí, galera. O jogo é muito cheio de informações e muito rápido, né? Eu sei que nós estamos descendo o cacete aqui no Doutor Saturno. Não, Doutor Saturno. Tu já era. Aí você fala, nossa, que jogo fácil, né? Já acabou com o chefe. Não, mas esse aqui é só o prólogo da história. A gente derrota ele aqui, mas, na verdade, a gente tá dando continuidade ao trabalho deles, do grupo dos cinco aí, né? Que eles caçam, eles vão atrás de vilões pelas galáxias aí. Pelo que eu entendi, tá, galera? Posso estar viajando um pouco. E tem um senhorzinho ali que fica dando, passando as tarefas pra gente. Esse cidadão aí, ó. E deu um monte de dinheiro pra gente. Veja só ali, né? Ele falou, ó, essa foi fácil, né? Vou te dar um novo desafio. Tá, aqui tua recompensa. Ó, e daí ele vai explicando, né? As dinâmicas do jogo, né? As mecânicas do jogo, ó. Vários power-ups vão estar disponíveis pra você, só que você vai ter que precisar, você precisa de dinheiro pra comprar, né? E daí, o que mais? Ó, você vai poder aumentar a tua barra de vida. Além de... É... Enfim, muitas habilidades pra você aprender, né? Daí, beleza, ó. Entendi. Qual que é a próxima tarefa, então? Se prepare. A próxima tarefa é... A tarefa é capturar o criminoso número. Aquele número que vocês viram ali. Ele é o líder da gangue, chamado Delete. Ele tá escondendo um disco, um disquete, um disco. Que é de meu interesse, né? A gente tem que pegar ele e recuperar esse disco, né? Só isso que a gente sabe no começo. Ó, galera, daí aqui, ó, a gente já pode comprar power-ups. A gente tem 90 moedas e esse Hyper Tornado custa 50. Ele dá a dica lá, ó. Baixo, cima e o ataque a gente executa. Eu vou comprar ele. Beleza, comprei. Comprei. Comprei nada. Espera aí. Não, comprei. Comprei, não foi? Ou aquele não tava vendo a gente já tinha. Quer ver, ó. Porque debaixo, cima... Ó, que é esse daqui, né? Baixo, cima e o ataque ele dá esse golpe aqui, ó. É muito bom, inclusive. E a gente pode deixar ele mais forte, mais pra frente, né? Pegando mais power-ups pra ele, né? Pra esse golpe. A gente tem dois toques pra frente. E o ataque... Lembra muito o Capitão Comando? Por isso que eu falei no começo do vídeo, né? Ele, justamente, esse dois toquinhos, assim, ele vai com o chute igualzinho o Capitão Comando, né? Só não vai... Ele só não atira o fogo, né? Que é dois pula, né? E dá aquela labareda de fogo, né? Só faltou isso pra ficar igualzinho. Ó, a gente vai pegando mais grana. Esse saquinho de dinheiro acho que vale... Acho que 10 moedas. Depois eu olho ali. Aí vai ter... Ó, esse aqui vale 5. Isso, a moeda de ouro vale 5 moedas. Aí a de bronze é que vale menos, né? A de prata acho que vale... Duas moedas, se não me engano. E assim nós vamos, né? Apertando os dois botões, ele dá o especial. Que se acertar nos inimigos gastam a nossa vida. Tem mais um golpe, como é que era? O que que é? Não, acho que eu tenho que comprar. É o chute tornado, acho que é. Ele desce assim, como se fosse o Mustafa do Cadillac, que se desce reto, assim, sabe? Você pula e... Ai, gastei uma... Gastei um item aqui, galera, que é um especial. Cada personagem tem um diferente. Eita, você aciona pulando e apertando os dois botões. Só que lá no cantinho, lá na esquerda, no comecinho, a primeira coisa da tela que vocês estão vendo lá é um círculo que só tem duas faixinhas verdes nesse momento, né? É porque eu só tenho mais dois desse item pra gastar. Depois eu posso pegar, né? Mais durante a fase, né? Eu acho que o tal do BDL. BDL é o nome do item que a gente pega. Ó, esse aqui vale... Não tá dizendo quantas moedas aqui valem? Aqui no começo os personagens são bem... Os inimigos são bem fáceis, né? Eita! Mas não precisa apanhar também, né? Esses robôzinhos vão... Boa! Então é bem, tipo, Capitão Comando, assim, Cadillacs. Ali, chega... Isso aqui transforma todo mundo em dinheiro. Quer ver? Pega aí, ó. Tá acabando o tempo? Ah, não, pera aí. Não, tô bastante tempo. Pega aí, pô. Pega aí, pô. Ali, o B vai restaurar aquele item que eu gastei lá. Ó, agora nós temos três BDLs lá no cantinho esquerdo em cima. Deixa eu pegar um lanche aqui. E daí a gente tem... Tá, abaixo e cima, né? Dois toquinhos e tal. Deixa eu só ver se tem um outro lá. Chegamos no segundo chefe já. Esse que a gente tem que capturar. Aí tem um golpe que você segura o soco e depois solta. Segura por um instante e depois solta, né? Olha aí, galera. Vamos enfrentar o Elvis. O Elvis não morreu. Esse aqui, ó. Esse socão é Shoryuken. Acho que é isso. Eu consigo fazer assim, ó. Shoryuken e o ataque, ele dá esse socão, né? Cuidado com esse cara. Vamos ver se eu pego ele com... Dá pra gente emendar, sabe? Vários golpes, ó. Aqui não pegou. Ó, a gente emenda, né? Começa dando uma sequência e termina dando o tornado lá. É bem legal, galera. Belíssimo de um game. Típico da Capcom, né? Bem o estilo da Capcom. Ó o nome do chefe. Johnny. Johnny. Ué, agora não tá pegando. Só porque eu tô falando pra vocês. Mas normalmente dá pra você dar um golpe nele assim. Antes dele cair no chão, você emenda outros golpes, assim. Ah, esqueci que ele... Quando ele vem assim, ele... Ah, já me tirou uma vida já, safado. Ó, caiu um milkshake ali. Ó, esse é um... Tipo um golpe especial dele. Ele ficou mais fortão agora. E rápido, na verdade. Não, me solta, cara. Não tá pegando. Pegar esse lifezinho aqui. Não! E solta, rapaz. Tá achando o quê? Ó lá, dá pra pegar ele no ar. Esse é muito legal. Não, não queria morrer. Vou perder uma ficha já, hein? Não, me solta. Olha só, galera. Já foi uma ficha. Ai, ai. Tá lá ruim pra caramba, né? Vamos, Capitão Silver, agora. Pegar mais um B aqui. Já deu especial aqui pra acabar com ele. Vê, ó, faltava pouquinho, né? Era só... O Capitão Silver aqui, ele tem habilidade de se esticar, né? Tipo um homem borracho, assim. Muito interessante. Então, cada personagem tem uma habilidade diferente e tem golpes diferentes. Ali, ó, dropou o disco ali. O que que é isso? É um disco? O disco do sistema Shiva? Aí ele fala, traz pra mim o disco. O carinha que deu a tarefa pra gente, né? Aí aparece lá o Doutor Saturno, que foi o primeiro que a gente matou. Doutor Saturno, como assim? Se escapou, safado? E ele pega o disco, galera. E vaza, né? Ó, aí a gente, mais uma vez, tem o direito, então, de comprar. A gente tem 262 moedas. Vou comprar esse Dash. Dash den. Aperto o A rapidamente. A gente tem que aprender aqui na hora, galera. E esse Slash... Ó, tem o grana, eu tô comprando. Beleza. Então, deixa eu testar aqui. A gente dá o Dash e aperta o A rapidinho, né? Que é o do golpe. Ele fugiu mesmo, galera. Ó, que massa, ó. Ele... Ele some. Tá, peraí, peraí. Agora que tá... Tá, acho que daí, apertando rapidinho, ele dá vários sucos, né? Eu não sei dizer se eu já tinha esse golpe ou se eu aprendi ele agora. Ou se foi um upgrade, né? Então, eu tô fazendo assim, ó. Começo a sequência e termino com baixo cima. E o soco, né? Que daí ele dá esse... Esse golpe aí, né? Ou o Josh. Ele se transforma. É bem legal, assim. Bem cheio de caricaturas, assim, né? Ah, ah, ah... Caricaturescos os personagens. Saiu o Dr. Saturno novamente. Ué, ele me acertou? Nossa, tô morrendo? Peguei mais um B. Pode usar aqui o Defense Up. Então, o Capitão Silver tem a habilidade de aumentar a sua defesa, pelo que eu entendi aqui, né? Claro que é mó aumentando, né, pessoal? Já acabou o efeito. E a gente tá no bico do corvo ali, né? Ai! Deixei ele me matar. Foi sem querer, pessoal. Foi sem querer. Querer. Beleza, já foi. Deixa eu pegar aqui as moedas. Uma de prata. Beleza. Ah, mas tá vivo ainda. Ok, Saturno. Devolva o disco. Se não... Ixi, daí chega uma cambada pra ajudar ele, ó. Vamos se atrever. O Saturno tá escapando. Eu não tenho tempo pra vocês. Tchau. Vamos atrás do Saturno que a gente precisa do disco. Olha que massa essa fase, galera. Dá pra gente pegar trocentas moedas aqui. Life. Tem umas rampas aqui. E dá-lhe tiro na nave dele. Precisa capturar ele. Não deixar ele fugir. Peraí, peraí, peraí. O que que disse Danger? Ops. Agora entendi por que que tava escrito Danger. Moreu? Não moreu nada. Uhul. Ah, pena que eu não peguei as moedas. Aqui a gente tem que desviar. Ih, devia ter ficado no meio. E agora? Vou aqui pra baixo. Pena que não destrói. Ó, jump. Ah, mas eu errei, ó. A plataforma daí não adiantou. Volta aqui pro centro. Vai que vem mais moeda, né? Vem nada. Chegamos no fim da linha. Ah, era uma fase bônus. Tá certo. Ó, mas tira a life. É, fase bônus, mas tira a life. História é essa de fase bônus. A gente quase morre, né? Ó, chegou a Bárbara. Eu não sei quem que é subchefe, chefe. Vão aparecer vários, galera. Então. Ô, meu Deus do céu. Por que que eu fui entrar debaixo? Ó, fui atropelado pela motinha ali. Ó, que massa, cara. Dá pra dar vários combos, mano. Vem cá, filho. Ah! Esse é a Xunli? Já foi mais uma ficha, galera. Nossa senhora. Vamos pegar aqui a Yellow... A Yellow Iris. Esse foi o especial dela. Ela mostra uma flor ali. Não, me solta. Usei um dos itenzinhos lá. Ela fica mais rápida, né? Mas eu não tô conseguindo chegar na... É, não adianta daí. Ixi. Ixi. Nossa, que massa. Ela lembra muito a Felicia. Vocês não acham? Olha que massa o detalhezinho. Tá escrito na praia ali. Eu amo a Bárbara. É isso? Não. O Brain. Eu não sei o que tá escrito. I love alguma coisa. Ó, peguei ela de jeito agora, hein? Nossa, que massa, cara. Parece os golpes da Felicia mesmo. Da Felicia e do Darkstalkers, né? E posteriormente ela teve no Capcom... Versus alguma coisa, né? Bem estilo da Felicia, né? Olha que massa. Olha que massa. Ah, filha da manhã. Ai, não quero morrer, não. Vem cá, Fê. Aê. Pelo menos não morrei mais nessa vida aqui, né? Claro, galera, né? Quem conhece o game aí, que já jogou bastante aí, com certeza vai jogar muito melhor do que eu. Eu tô conhecendo o game agora e, claro, aproveitando pra trazer ele pra vocês aqui. Mas belíssimo no game. Ó, o Saturno escapou. Vou retornar pra base, então. Ó, então vamos escolher um pra ela, ó. Então vamos melhorar o nosso... É, eu acho que a gente tá sempre melhorando, ó. Mirage Damage. Ah, isso aqui é agarra e dá meia lua, ó. Na hora que agarrar, dá meia lua. Acabou a grana já. Então, beleza. O baixo cima, né, que ela já tinha, eu acho que melhorou. E agora agarra e dá meia lua. Beleza. Vou tentar lembrar disso. Ela perguntando o que o disco faz, né? O disco tá escrito Sistema Shiva. O Sistema Shiva pode controlar todos os computadores do mundo. E você pode conquistar... Enfim, você pode ter poder infinito, né? Ó, diz que o sistema não tá atualmente operando, mas esse disco consegue ligar, consegue ativar esse sistema, né? E seria desastroso se esse disco caísse em mãos erradas, né? Nós temos que recuperá-lo pra poder destruir. Ele fala que a recompensa não é grande, né? É isso? E a tarefa parece bem complicada, bem perigosa. Vamos lá, temos que descobrir os conteúdos. Fase 4. E aqui a gente começa. Vou tentar dar aquele golpe que eu aprendi. Esse? Agarra e dá meia lua. É isso mesmo. Agarra e dá meia lua. Boa. E esse aqui é pra ter melhorado. Esse que dá o Shoryuken dela aqui, ó. Ah, acho que acerta mais vezes agora, galera. Além de aparecer três personagens, né? Antes não aparecia essas sombras dela aqui, né? E gastando... Eu acho que eu já mostrei pra vocês, não. Ó, vou gastar uma daquelas BDL, né? Você pula e aperte os dois, ó. Pera aí. Não é agora. Ó, speed up. Ela fica mais rápida, né? Eu acho que eu já tinha usado, né? Então, cada um vai ter um efeito diferente quando usa esse BDL, né? Opa, 20 moedas aqui, hein? Então, o dela é velocidade. O do Capitão Silver é defesa. Do Cyber Blue é força, né? Ele fica mais forte. Nossa, agora deu bastante hit, hein? Eu acho que eles meio que tem uns golpes iguais, assim, os comandos, né? Mas, é claro, efeitos bem distintos, né? Bem interessante, né? Ixi, esse aqui é o chefe dos robozinhos, hein? Ah, me larga, fio! É o Bob. Ah, e tem um golpe também que é... Ó, você segura. O botão tinha esquecido. Segura o ataque e solta, né? Aí o nosso mascotezinho ali. Parece o Pikachu. Você viu? Aí ele ataca, ó. Ah! Mas... Pena que... Minha mira não tava boa. Toma. Eu acho muito legal, né? Você já deve ter me ouvido falar isso. Eu adoro quando o beaten up você consegue acertar o cara N vezes, assim, né? Mesmo que tá no chão, assim, não interessa. Eu sou muito favorável a isso nos beaten up. Nossa senhora! Olha quantos hits eu dei nele, hein? Morreu não? Agora morreu, hein? Ué! Me acertou? Que jeito! Ah, safado! Pega as moedas aí, fio! A Iris! Ó, esse deve ser o lugar do laboratório do Dr. Saturno. Cara, se comecei... Olha essa fase que lembra muito aquela fase do Alien vs Predador. Lá nas últimas fases. Tem que tomar cuidado com esses canhões. Eles costumam fogo. Pelo meio. Ai! Pikachu! Ataque! Não parece, Pikachu? Calma, filho. Calma. Tenha paciência comigo. Ui! Tem mais um aqui. Pega a maçãzinha. Ih, esses carinha. Eles meio que judiando a gente, esse grandão verde, hein? Opa! Porra, velho! Fiz um regaço agora, hein? Será que tem mais upgrades pra esse golpe dela aqui? Nossa, daí vai ficar... Monstro! Pô, me dá a mesma moeda aí. Ah, para com isso. Ah, como é que eu fiz isso do chicote? Não entendi como é que eu fiz o chicote. Será que é só apertar rápido? Espera aí. Ah, tá. É Shoryuken e o Soko. Oh, dá para dar vários, galera. Então, vamos para frente aqui. Espera aí, deixa eu me ajeitar aqui. Vamos lá. Ver se eu consigo fazer o chicote nesses caras. Nossa, que legal. Pena que esses carinhas têm uma vida bem muito pequena, né? Nem dá tempo de ver quanto que tira. Ah, era para ter acertado aquele alienzinho ali. Ah, me matou. Espera aí, deixa eu continuar com a íris só um pouquinho. Nossa senhora, que da hora. Os bichinhos parecem... Eles são o quê? Um camaleão, esses carinhas aí? Olha, estava sumindo ali, hein? Vou pegar o life aqui também. Quem falou? Nossa, você apertar rápido assim, cara, dá muito golpe. Olha que massa o chicote, velho. Não, vai me acertar, não. Os carinhas ficam encantados, parece, né? Ai! Se eu soubesse que tinha aquilo ali, aquilo ali é o que transforma todo mundo em dinheiro. Mata todo mundo, né? Ah, você veio atrás do disco? Não vai ser fácil. Diga olá ao Octopus. Octopus, esse bichão. Esse robôzão que esmagou, esmagou o doutor ali, ó. É burro, velho. Ai! Fizendo a bomba, velho. E aí, por enquanto, ele vem de mansinho, assim, vai deixando as bombas. Aí depois ele fica doido, esse robô. Espera aí, que eu vou esperar ele na chegada aqui. É! Não vi. Ixi, começou a ficar difícil, ó. E agora começou a soltar a bomba. Sai daí! Ixi! Me atropelou. Olha os mísseis. Nossa senhora! Aí não dá, né, filho? Como é que eu vou desviar? Caramba! Espera aí, espera aí. Ah, eu acertar o chicote nele. Ah, não dá, né? No cantinho ali me ferrei. Vamos pegar o próximo aqui. Vamos pegar o Pink Orchid. Que, na verdade, o personagem, né, é o avestruz aí. A Orchid. Avestruz? No inglês, né? Não me lembro agora. Faltou dicionário aqui. Ó, 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 ó. Ai, nem sei pronunciar direito. É, e a menina, né, na verdade, seria amiga, sei lá. Eu não conheço a personagem. Mas, na verdade, né, quem dá os golpes aqui... É como se fosse o bebê, né, do Capitão Comando, por exemplo, né? Quem golpeia tudo é o robô, né? E o bebê só pilota, né? Então aqui é a mesma ideia, a mesma ideia. Esse cara aí, pelo jeito, é todo desastrado, né? O Doutor Saturno. É, o que é que é? Isso é irrelevante. Nossa senhora. Ó, esse bicho aí a gente vai enfrentar lá pra frente. Ó, você encontrou o disco. Capturem eles. Uh-oh. Deu ruim, pessoal. Ó lá, ó, a gente pode investir aqui no Triple Jump. E só. Eu não tenho grana. Ó, os outros golpes, né, que a gente poderia comprar também, né? Isso aqui é uma vida extra. O X-Tend é uma vida extra. Ele só custa mil moedas. Então, vamos pra frente aqui. Eu tô levando o disco para Pluto. Seria Plutão? Entendido? Beleza, então ele tá levando o disco e esse cara aí vai tentar parar a gente, né? Ah, ele vai... Você acha que ele vai voando? Não, ele vai teleportando. Buraco negro, alguma coisa assim, né? Jungle Battle Escape from... Que lugar é esse? Devo ter... Devo estar dormindo. Alguém me capturou. Ah, esse aqui a gente tem que escapar, galera. Quebrando o vidro aqui. Rapid, rapid, rapid. Ver se vai dar tempo, né? É tipo uma fase bônus, né? Da outra vez eu não consegui. Aê, deu tempo. Não, da outra vez eu até... Entendeu o que que tava acontecendo. Ele não achava que tinha que quebrar a geringonça ali. Não, tinha que quebrar o vidro. Aê, daí a gente... Se o negócio alcançasse a gente ali, teria problema. A gente só ia começar com um pouco menos de life nesse momento. Aê, escapamos da prisão. Olha o jeito que o avistruz corre. Meu Deus do céu. Ó, dois toquinhos, né? O dash, né? Ela ainda não tem o golpe. Acho que eu teria que ter comprado, né? Baixo e cima. E dá esse aqui. Eita, esse cara é chatinho. Ih, chegou o Hulk aqui. Eu acho que seria bem interessante... Oh, meu Deus do céu. Jogar sempre com o mesmo personagem do começo ao fim, né? Por quê? Porque daí a gente vai conseguir... Nossa, consegui agarrar ele no ar. A gente vai conseguir pegar todos os upgrades, teoricamente, né? De um determinado personagem. Ah, e uma coisa que eu não falei, galera. Esse jogo é daqueles que, tipo assim, você precisa jogar em várias pessoas. Que, inclusive, né? Esse arcade permite que você jogue até em quatro players. Ó, cara, fenomenal. Quatro players, galera. Joga um da Capcom, né? Fala a verdade. E daí tem golpes especiais que são combinados. Né? Então, tipo... Uf, filha da mãe. Né? Dependendo do qual personagem que você tá jogando e tal. Ah, me matou. Engraçado. Aí dropa um life. Tinha que dropa... Agora eu não preciso de life. Então, né? Tem especiais que é combinado, assim, né? Chega perto do seu amigo e aperta o comando lá, que eu não decorei ainda, não aprendi. E dá um golpe combinado. Muito legal. Muitas possibilidades. Isso que eu acho bacana, assim. Vou me dar o dinheiro aí. Parece uma mina terrestre, só que... Ela flutua. Tá bom, já sei, já sei. Não me apresse. Vou pegar os dinheiros aqui, ó. Estamos com 300, 400 moedas já. Nossa, aí sim, hein? Adoro pegar dinheiro. Não sei vocês, mas eu adoro o jogo que te dá item, assim, grana. Pra você pegar. Eita, lasqueira. Agora esse cara vai vir forte que só ele, né? Ixi, ele ainda resiste aos golpes. Menos a esse golpe. Não, morre aí, cara. Ó, mais um. Eu vou usar o B. Esse é um subchefe. Oh, aparece o golpe do King Capuan. Não, vocês viram? Não, vocês viram? Não, me solta. Death Blow. Eu usei um item lá. Mas o que... Tá, qual que é a vantagem? Eu não entendi. Fiquei mais forte, fiquei invulnerável. Não, não. Covarde. Esse cara tem muito life. Como é que é o da pisadinha lá? Tentando fazer... Não é pra baixo, né? Droga. Oh, shit. Tô com zero de vida. Não sei como é que eu não morri, né? Agora eu morri. Agora que caiu life ali. Vamos agora com o Alien Green. Galera, se tem um personagem esquisito, é esse aqui. Mas muito bom também. Ah, e a habilidade dele, quando a gente usa, é de recuperar o life. Então, bem interessante. Uh, eu acho. Será que eu não... Parece que ele não tem o baixo cima. Ah, ele dá meia lua. Ah, esse golpe é bem interessante. Você dá meia lua. Ele solta esse tufão. Parece o Joe Higash. Olha lá, ele levanta os caras. Esse agarrão dele é muito da hora. Dele ou dela, né? Um Alien vai saber, né? Vamos ver se ele tem golpe no ar. Vou pegar a moeda de ouro. Quem é você? Você derrotou o Dave. Não! Já era. Chegou tarde. O Dave já era. Olha, galera. Essa bananeira que você bateu nela aqui, olha. Ah, é banana, claro. Não poderia cair outra coisa, né? Outro tipo de bicho. Opa, todo mundo virando dinheiro. Aí. Ah, para de me acertar. Ô, louco. Me matou, velho. Ah, não. Esses bichinhos sem graça me matar. Ah, não. O que é isso? Calma, filho. Para de acertar a bananeira aí. Olha lá. Ai, não quebrei a bananeira, hein? Ô, droga. Eu baixei para pegar a parada ali. Pegar a grana. Vamos. Abre-se. Ah, é só esse trechinho. Aí chegamos no... Aquele gorila, né? Ataque, não. Não tinha nada de especial naquele diálogo. Não. Ô. Me larga, cara. Você está doido. Olha que maluco. Ele se multiplica, cara. Espera, deixa eu pegar minhas moedas aqui. O que tem aqui? Maçãzinha, né? É eu que não... Tipo assim, seria muito interessante conseguir, né? Eita, quanta bomba. Eita, lasqueira. Ó, deixa eu usar o BDL, né? Você pula e parte dos dois, ó. Ó, enche o life, ó. Que é o especial, né? É a habilidade. Ah, fila da mãe. Ó, é burro. Eu quei correndo lá no B antes que ele suma, né? Beleza, peguei. Vou desgastar aqui um pouquinho. Para que essas bombas... Olha, acertou mesmo assim. Ó, esse que pisca, né? Em vermelho, embaixo, é o verdadeiro, né? O outro é só um holograma, né? Você tem que mirar no que está com a... Oh, praga. Levanta o fio. Adoro esse... Esse agarrão dele aqui. Restaurar um pouquinho do life. Olha, 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 olha. Aê, peguei ele no especial. Beleza. Cara, o bicho... Não dá pra saber onde que é o começo, onde que é o fim desse personagem. Onde que é a cabeça? Tem um olho no meio aqui, né? Tem um olho bem no peito, assim. Muito louco. Olha lá, o portal ficou aberto. Vamos entrar pelo portal. Pra chegar lá naquele... Naquele cara que fugiu lá, né? Olha lá, upgrade. Nossa, agora a gente pode vomitar nos caras? Hold... É, segura. Beleza, eu quero vomitar. Boa. Gostei. Você aperta o golpe, segura e solta. Deixa eu ver. Chegamos. Sabe lá onde? Fugiu Amacite. Nós estamos no Fugiu Amacite. O quartel general da gangue Delete. Ó, você aperta, segura e solta. É? Não era vomitar, não? Pera aí. Ah, tem duas. Você viu que muda de cor, ó? Primeiro azul. Depois... Rosinha. E é isso. Então tem dois níveis, né? O rosinha, ele vomita. Eita! O que é isso? Pera aí, pera aí. Um monte de mulher pilotando moto. Pra frente. Olha lá. Mulheres semi-nuas pilotando motos. Interessante. Não! Não ia tirar, não, cara. Que que esse pozinho faz? Ah, os caras difíceis de acertar. Eles vão fugindo. Ih, chegou o grandão. Me solta, cara. Praga! Negócio aí no tufão com ele, deixa eu ver. É, o tufão, ele já se rende de primeira, né? Vixe, tô... O bico do corvo, né? Deixa eu recuperar um lifezinho. Me dá life, hein? Dá nada. Ah, tem um life aqui, ó. Pô, deixa eu pegar. O que é isso? Elas tem espada também? Ixi. Ah, agora me ferrei. Moto patulam até lado agora. Olha, elas não caem da... Estão com a bunda de fora, vocês viram, né? As meninas só de fio dental. Olha lá. Como é que é isso? Toma, toma. Ah, entendi, ó. Você faz pra frente e o soco exatamente ao mesmo tempo. Aí ele estica o tentáculo aí e você agarra, daí. Entendi. Vamos pra frente aqui. Ah, já acabou os personagens. Deixa eu voltar no blue aqui. Ah, o blue agora mudou o... O dash dele, agora ele dá essa pernada aí, né? Antes era aquele chute, tipo do Capitão Comando, né? Agora você dá dois toquinhos e o soco, ele dá. Ó, esse aqui a gente já tinha, né? Nossa senhora. Tomei um golpe. Só faltou uma, né? Só tem uma. Ah, para com isso. Vai pôr uma calça. A censura. É a censura, pessoal. Ai, ai, ai. Ai! Se o jogo fosse, né, no ocidente, não. Mas esse jogo que saiu na Europa também. Não saiu só no Japão, não. Ah, eu adoro isso. Ah, parei na frente do cara só pra ele me dar o último golpe, né? Ah, morrei. Sei lá onde é que a gente tá. Parece um navio. Não, um barco, mas ele não tá no... Em cima da água? Oh, caramba! Ah, até o especial, você viu que tá mais forte agora, né? O especial dele. Você aperta os dois e solta o raio ali, né? O choque. Mas a animação tá melhor. Parece que tira, né? Uma certa mais, assim. Ah, esses caras vão ficar aparecendo o tempo todo. Não vai avançar mais rápido se você matar todos, né? O negócio é desviar deles, né? Opa! Pegamos no chefe. Screw you! Você me seguiu, mas você... Opa, tem uma maleta de dinheiro ali, hein? Seus caçadores... Vocês vão se ver... Oh, que que bicho é isso? Nossa, conta comida! Eu tava apertando pra ver se acertava ele aí. Droga, perdi a grana ali, né? Nossa senhora. Oh, que massa, galera. Dá esse golpe quando a gente tá com o especial ativado, né? A gente tá mais forte, né? Oh, já levei o cara. Quero de prata, de ouro... De bronze nem quero. Deixa ali. Ah, o Bzinho eu queria. Perdi o B. Vem você agora! Seu bluff... E o bluff, você? Ah, como é que é? Meu inglês tá péssimo, pessoal. Eu não tô conseguindo ler ali. Eita! Ih, não vai ser fácil pelo jeito, hein? Caramba! Nossa, se você apertar bem rapidinho, galera, ele dá muitos combos, ó. Morreu. Não, me solta, fila da mãe. Caramba! Morreu? Eita! Você acha que acabou? Acabou nada. Oi! Cyber Blue! Vamos com ele de novo aqui. Zipangue é o nome do chefe. Ver se eu consigo... Emendar aqui uma... Foi pro canto... Ai, saco! Queria aproveitar o... Deu muito errado. Queria aproveitar a cápsula ali, né? Sai de baixo! Defende. O tamanho do zoião dos bichos ali é um... Um caracol, né? Espera que tem um lanchinho ali. Eita! Não deixa agarrar. Eita! Ah, isso! Ah, eita! Ah, é isso! Ah, eita! Ah, eita! Ah, eita! O que é isso? 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 Nossa, dois daquele, cara Não adianta Soquinho ele não aceita Ah, esqueci de falar, pessoal Puxando pra baixo, né Você pula, puxa pra baixo e ele cai com uma faca Aí Aí você pula Dá a voadora assim, normal, né Só que puxando pra baixo, né Daí ele vai com uma faca pra baixo Acho que todo beat-up da Capcom tem isso, galera Puxando pra baixo, né Nossa, fui na coragem Ué, você quer cair um vilão aqui Cai umas pedras aqui Pedra Duas bárbaras Três bárbaras Errou Sai pra lá Ai Elas estão sempre Separadas Se juntem aí, caramba Ele tem aqui em cima Um B Eu vou morrer Não pega, pessoal Não pega, pessoal Oh, senhor Vamos com o Capitão Silver Vou pegar minhas moedas aqui Me larga, filha Me larga, filha Dá essas moedinhas aí Ó, que massa Você aperta o soco, né Segura um pouquinho Ó, onde está o sistema Shiva? Ah, aí sim É só lhe perguntar Que se abre uma passagem Embaixo da Terra Tem alguma coisa subterrânea Ai, quem chegou O Dr. Saturno de novo Ele veio atrás também Safado, ó Dr. Saturno Não posso acreditar Que você não aprendeu a lição Eu não vou Cair nessa tão facilmente Foi esmagado de novo Por aquele bicho elo Ah, a gente vai ter que enfrentar ele de novo Mas aqui, galera Se você focar só no Dr. Saturno aqui Não der bola pro Pra aquele outro bicho ali, né O outro robô ali Aí ele não vai te incomodar Ah, quanto bicho esquisito Eu posso ser forte Sai Nem der bola pro robôzão Sai Sai Ué O que eu virei ali? Derreteu Derreteu o personagem Ah Claro que Não quer que a gente acerta Não vai acertar Ah, ele morreu Ó, daí o robôzão Vai junto Beleza Acredito que o Dr. Saturno Já levou Uma surra Demais já Já levou o que ele merecia A punição dele Tá, e agora Nós estamos aonde? Que isso? Parece um prato Nossa, tá cheio de life Opa Aí sim, mala dos dinheiro Que bicho é esse aqui Meu Deus do céu Galera, cada coisa Que tem assim É, ilustrações Personagens Esquisito, né No mínimo esquisito Típico Capitão Comando Assim, né Congelei Olha que massa Eu não tinha feito Esse golpe antes Nossa Tá muito da hora Esse combo dele Caramba, velho Era estrucida, mano Ixi, mas eles voltam, né Ah, esse carinha Das bombas Enchendo o saco Ele virou Bala de canhão Vocês viram, né Toma Boa Isso aí, Capitão Silver Tá quase morrendo já Coitado Magrelo Que só ele Ele é borracha, né Ele se estica Ó, nós estamos pulando De prato em prato Aqui Ah, não Esses bichinhos Parecem facinhos, né Mas Quando eles se juntam Entendeu o lifezinho Tá né, né Ah Eu acertei a língua dele Ele ficou todo Que isso, bicho Parece que é comida, hein Ah, deixa eu pegar Não deu Não deu Quem é você? Você interferiu Nos meus planos Novamente Vou colocar um fim nisso Você é Eu já ativei o sistema Shiva Primeiro Primeiro eu vou cuidar de você Depois do resto do mundo Porra Então deve ser o último chefe É, o tal do Pluto Aí, ó Então Pluto É esse cara aqui É Tá explicado Então Ele tá por trás De tudo Então Estamos no último chefe Galera Rapaz Quanta coisa Caindo na tela Ao mesmo tempo Ai O laser Daquele palhaço Ali me pegou Ai, eu não tinha morrido Ai, eu tô achando Eu vi o life zerando Lá Achei que eu tinha morrido Não tinha morrido ainda Vamos com a Iris Ticotada nele Você viu que ele defende Mas mesmo assim Tira life, né Ah, assim não dá, cara Power up Ixi, ele ficou azul Bora, galera Ah, podia ter acertado ele ali, né Nossa, eu carrei o cara Com o cabelo Não, foi o bichinho Que agarrou, né Olha lá Que da hora É a cauda dele, né Ah O time que é seu Carinha do fogo Ninguém tá falando com você Ninguém tá brincando com você, cara Matar ele aqui de uma vez O bichinho não morre Nossa senhora Quanta coisa caindo Toma Nossa, ele fez o upgrade de novo Vocês viram Vou ficar rápido aqui Ai, não sai o golpe Não, é o Shoryuki, minha filha Isso, tá quase Tá quase, tá quase Peguei o cara errado Isso, foi Uh Foi, palhaço Ia pegar a maçãzinha Ih, nem deu tempo Ó Pluto Seu Pluto Foi pra fita Eu acho que a gente zerou Deixa eu ver Ó, já começou Uh Human Control Program Programa destrutivo Tá rodando Autodestruição, né Você deve destruir o sistema Tá falando o carinha lá Pronto Destruído Simples assim Ó, não Temos que sair daqui Vaza Ó o cartão ali no disco, né Ué Ainda salvou O O Dr. Saturn Deixa ele lá Pra que salvar esse praga Pega, véi Aê Bom trabalho Você completou A missão É Estou esperando você voltar Falou o tiozinho Que jogo Ele falou Que jogo Chegou, pronto Nem demorou É Iris Estou feliz que esteja de volta Tão cedo É Mas por favor Entra para o Dr. Tarn Estou feliz em ver Sua cara Uma cara Amigável Ó, então Cada personagem Tem um final Diferente Pelo jeito, né Ah, ela não é humana Quero É fama e dinheiro Ela falou Eu não preciso de férias Me dá uma nova missão Uma Uma Recompensa maior ainda Valeu pessoal Obrigado por terem indicado Esse game aqui pro canal Adorei Jogão Se você não é inscrito Nesse canal Está esperando o que Pessoal Tem muitos jogos de arcade Ainda para trazer aqui Muitos jogos das antigas Para a gente relembrar aqui Beleza Um abraço a todos vocês A todos os membros Apoiadores aqui do canal E a gente se vê então No próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri